O movimento é sensual Assim, assim todo mundo Uma mão vai na cabeça Uma mão vai na cabeça O movimento é sexy O movimento é sexy Bote a mão nessa cintura Bote a mão nessa cintura O movimento é sexy O movimento é sexy Agora vamos começar Devagarinho até embaixo Embaixo, embaixo Vitor C10 Devagarinho até em cima Em cima, em cima Devagarinho até embaixo Embaixo, embaixo Devagarinho até em cima Em cima, em cima Sensual O movimento é sensual O movimento é bem sexy O movimento é bem sexy Já tá chegando o balanjós com essa dança Que é uma bomba Vá lá dançar isso aqui É bomba Vá lá mexer isso aqui E Jó Baiano já canta E Banda Valdejós Barre Furado já dança Barre Furado já dança É o bloco do povão O melhor bloco do povo Formando, formando 2001 Formando 2001 E a galera de Tocando Zé Silva na guitarra É fã de um no sax Jó Baiano vocal Valdemir na quebrança Paulo Danilo também Toda galera já dança Por isso pega na assidura E acaba E acaba 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 Acabalou Acaba 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 Acabalou Acaba 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 Acabalou Acaba Acabalou